Vamos lá, queridos? Do signo de Virgem, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui comigo. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família também. A leitura está na energia geral de Virgem, o elemento é terra. Se teu signo é Virgem, é acidente, salá, luná, eu tenho certeza que essa leitura pode sim te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura particular, na capa aí na descrição do vídeo você encontra aí o meu contato, amém? E a gente dá início assim à nossa mensagem de Virgem a partir desse momento. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Lembrando, queridos, que sobre a leitura particular, nesse telefone você não fala diretamente comigo, você fala com a minha filha. Marcou? Pagou? Pode ter certeza que no horário eu estarei para fazer a leitura de vocês. Vamos lá? Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia. Hoje, Virgem, você vai bloquear, mas não pense que vai ficar por isso mesmo, você também vai ser bloqueado. Você vai bloquear alguém e esse alguém também vai te bloquear. Fala também sobre um desentendimento que houve lá no passado com alguém e essa pessoa fará questão de retornar para a tua vida. Ouvir a tua intuição é necessário. Amém? Vamos dar início assim à nossa mensagem de Virgem a partir desse momento. Setor financeiro, essa semana vocês estarão tendo novas ideias. Virgem estará se movimentando em direção àquilo que você deseja. Fala também com uma mensagem de outra cidade. Você vai receber uma mensagem que vai te trazer uma certa preocupação. Vai te deixar preocupado. Fala também que vocês estarão com um pouco de dificuldade de confiar na palavra das pessoas. Você vai perder a confiança em alguém. Aqui diz que você vai se sentir traído por alguém da família. Setor financeiro, vejo equilíbrio e uma nova fase que se inicia. Vocês estarão se afastando de muita gente. Vejo novas alianças, novas parcerias, novas amizades que estarão surgindo na tua vida nesse período. Aqui diz que vocês estarão bastante intuitivos. Alguns virginianos mexerão com justiça, algo que traz estabilidade. Fala também sobre aquisição de bens. Vejo também o virgem investindo muito em conhecimento. Muitos estudando, fazendo cursos superiores. E eu vejo novos idiomas também sendo aprendidos aí por vocês. E vocês conseguindo alcançar equilíbrio. Nesse período, você vai tomar decisões importantes. Setor financeiro, vejo vitórias. Para quem está tentando fazer uma transição no setor de trabalho, você vai conseguir fazer essa transição. Aqui diz que sobre família, você vai estar evitando contato ou evitando falar sobre a tua vida de alguma maneira. Você não vai se sentir à vontade em falar sobre a tua vida. Setor financeiro, vocês estarão um pouco em dúvidas em relação a uma oportunidade que vai surgir para quem já está trabalhando. Você vai se sentir meio que inseguro em tomar essa decisão. Eu acredito que uma nova oportunidade, que te traz uma estabilidade maior, vai surgir nesse período. Setor financeiro, eu vejo equilíbrio, mas virgem precisa vibrar em energias mais altas. Eu sinto que há uma necessidade muito grande de ser negativo. Setor de trabalho, triunfo sobre as dificuldades, o fim de uma fase difícil. Tome cuidado também para não assumir responsabilidades maiores do que você possa carregar. No financeiro, eu vejo abundância no setor financeiro e você conseguindo alcançar vitórias. É necessário economizar. Aqui diz também que vocês estarão com um pouco de dificuldade. de compreender a postura de algumas pessoas próximas e isso vai fazer com que você se afaste. O novo amor estará surgindo na tua vida e essa pessoa, ela traz mudanças significativas aí para a tua vida. Setor financeiro, você vai assinar um documento importante. Aqui diz também que uma viagem você vai fazer e essa viagem é uma viagem inesperada. Caminhos abertos. Virgem vai mexer com algum assunto de justiça, alguma coisa que vai trazer estabilidade para a tua vida. Aqui diz que algumas questões do passado vai te desestabilizar. Setor financeiro, vocês estarão tentando colocar as coisas em ordem. Aqui diz que dentro dos próximos dias você vai fazer um negócio em um imóvel. E esse negócio pode... Eu sinto que tu meio que se precipita em vender esse imóvel baixo demais. Eu não sei. É alguma coisa que tu vai fazer em relação ao imóvel, mas você precisa ir com cautela. Veja mudanças significativas na tua vida. Veja também no sentido amoroso, um amor do passado tentando retornar. Você assinando documentos que vêm através de gerações. Para quem está tentando se aposentar, o momento é favorável. Aqui diz também que você vai ajudar alguém que não está bem psicologicamente. Você vai aconselhar essa pessoa. O que está obscuro, virgem, vai vir à tona a que diz que um novo amor entra na tua vida na hora certa, no tempo certo. Você vai perder a confiança em alguém. Veja você envolvida em uma divisão de bens. Mudança de casa também irá acontecer. Vocês estarão defendendo aquilo que é teu por direito. Setor de trabalho fala sobre crescimento e sobre evolução espiritual. Aqui diz também que ouvir a tua intuição é necessária. Queridos, vocês se sentirão também atraídos por uma pessoa do mesmo sexo. Setor de trabalho, vocês estarão mudando. Setor de trabalho, vocês estarão mudando de profissão. Vejo uma perda financeira. Aqui diz também que você deve tomar muito cuidado com as pessoas que você coloca dentro da tua casa. e vocês estarão mais atentos às amizades. Aqui diz também que vocês receberão convites, até mesmo para mudar de país. Para quem está esperando um visto, você vai assinar esse visto. Setor de trabalho, vocês estarão com um pouco de indecisão e vai bater também uma vibe de insegurança. Alguém vai te pedir ajuda financeira. Fala também que alguém vai mentir para você durante a semana. Você vai perceber que tem alguém te stalkeando e isso meio que vai tirar a tua paz, o teu equilíbrio. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês se sentirão protegidos espiritualmente. Vocês estarão recebendo a resposta das orações de vocês. Vejo também uma mudança significativa no teu financeiro. Você vai cortar o mal pela raiz. Aqui diz também que vocês estarão finalizando ciclos. Tomar cuidado com negócios que vocês irão fazer, documentos que vocês irão assinar. Prosperidade, vocês estarão alcançando. Eu vejo uma fase de muita paz e de muita prosperidade. E o mais eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia, um excelente sábado para você. Que Deus te abençoe.